Música 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 A gente não tem luz e a luz. A gente não tem luz e a luz. A gente não tem que ter um ato e depra o tempo. Por isso é muito difícil. A gente não tem tempo de luz e a luz. A gente não tem que ter deus. O chão, que é o pilão soa, a ver mais não. O chão, que é o pilão soa, a ver mais não. O chão, que é o pilão soa, a ver mais não. O chão, que é o pilão soa, a ver mais não. O chão, que é o pilão soa, a ver mais não. O chão, que é o pilão soa, a ver mais não. O chão, que é o pilão soa, a ver mais não. O chão, que é o pilão soa, a ver mais não. O chão, que é o pilão. O chão.